A Fiocruz publicou a edição do Boletim Observatório da Covid-19, onde aponta queda nos indicadores da pandemia. O documento destacou que apenas quatro estados da região norte apresentam crescimento no indicador de ocupação de leitos, entre 5 e 12 de julho. Entre os citados, o estado de Rondônia. Segue na lista o Amazonas, Pará e Tocantins. No norte, os aumentos nas taxas observados em Rondônia e Pará, de 59% para 60% e de 55% para 61%, levaram esses estados novamente para a zona de alerta intermediário. Esse cenário não chega a configurar situações preocupantes, mas de alerta. Já o município de Porto Velho, integra a seleta lista de 12 capitais que estão fora da zona de alerta, com ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. O documento destacou que nenhum estado apresentou taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19. para adultos no SUS, superior a 90%. A tendência de queda nos indicadores de incidência e a mortalidade por Covid-19 foi mantida pela terceira semana epidemiológica consecutiva. E aí Obrigado.